bora minha galera massa estamos dando um talento no cabelo de chaguinha os lampiões do sertão aí gosta chega dorme quando vê um machalizando ele é e aí Zé Hilton pisadinha galera se quiser cortar seu cabelo e dar seu talento só procurar o nosso amigo Zé Hilton pisadinha o melhor aqui de Barra do Tacho e região e vamos também é cantor estourado não é não Zé Hilton? nós faz zoada galera aí de Cabrobó Cabrobó Projeto Pedra Branca Petrolina, Juazeiro aonde quiser contratar o homem Zé Hilton pisadinha mas quem mais faz piseira é nós entra em contato aí com o Marzinho Moreno que nós passa o telefone do homem viu e Chaguinha, hoje o dia foi só para Chaguinha galera ele pegou e deixou atender Chaguinha atendimento VIP aí a galera fica é porque Chaguinha é famoso porque Chaguinha é isso é não rapaz olha a cabecinha do homem aí é porque não é trabalho aqui é para o diário que uma cobra e aí Tadeu? não é todo cabeleireiro que pega uma responsabilidade dessa não você quase não traz minha pintura você quase não traz minha pintura eita Tadeu você está é muita correria né Tadeu também tem nota e esse homem está ficando bonito? já nasci bonito já nasci bonito bonito não sou não estou ficando presença dando um grauzinho dando um ajuste na boniteza mas você não é bonito eu não sou bonito Tadeu é bonito Tadeu? rapaz cabaneiro tu casou bicho tu casou casou não está solteiro está doido para casar com você é mostra os cabaneiros de trabalhador solteiro pronto preparado quem Tadeu? pronto preparado para um novinho agora é uma alvoa viu Toto está mais um talentinho assim na barra cuidado para não aguar cabelo nele no oi dele deixa o oi Chaguinha vai aguar cabelo para dar um trabalho não é nada para tirar vamos lá essa é a baile de casaca do curapito ali o Chaguinha apareceu aqui galera vamos trabalhar aí levou uma sumida não foi? o senhor tinha levado uma sumida comido? ainda falou comigo não como é que está? beleza e aí os filhos do predetauri não? olha pô ali seu colega está ali cortando o cabelo ali ficando bonito ali ó olha lá não olha lá não não deixa quieto que o senhor naquele dia que foi lá foi uma briga danada lá em Cabramon é em? não está o senhor quem provoca não está o cara é meio encabulado é meio encabulado não sei o quê é respeitado respeitado eu tenho respeito eu não lembro que ela é respeito mas não você está dando um cacete mas você não vai dar um chaguinha? ele deu uma capoeira nele e vocês qual é mais? chaguinha? sim, na área Pincadeira minha, nós ainda vamos acabar mesmo Não tapa Não tapa, cacete, vim que for Mão senhor, vai deixar aqui? Ei, sim, você tem tinta de casa? Vai pintar o que? Ainda tem que sobrou tinta ali? Sobrou tinta? Sobrou Sobrou Um pouco ali para o lado de... A gente vai lá um negócio É branca Deixa que eu sei o que é O senhor que é preto? O senhor que é preto? Você está com uma ladeira, o senhor É, sendo tinta pode ser toda a cor O senhor que é preto, o senhor que é pinta preta Você não está falando comigo, rapaz O senhor que eu estou falando comigo Pinta preta ou pinta branca? O senhor levou uma sumilha Pensei que o senhor não estava nem aqui mais na região É, senhor Eu pensei que o senhor não estava nem aqui na região Depois que Chaguinho deu aquela pisa Corta no cabelo ali Quem é o cabelo? Você mandou um tominho aqui, vai 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 Zé Hilton, Zé Hilton Zé Hilton Zé Hilton veio cortar o cabelo dele A diária de cento e vinte veio cortar Cabeça do homem também é pequena, né? Valeu, Tadeu O Dãozinho agora morre na pinta O Dãozinho Agora ele vem se inteira Quem? Acho que ia buscar um jegue ali Não, eu estou fazendo um dia Quando ele tomar um, ele fez boa calha Não, ele já foi buscar o jegue Já foi, né? Não, foi buscar o jegue Agora, calaca de couro, o homem está gordo Dizem que o homem está cortando o cabelo Esse é o Amundo, eu vou Aí, velho Depois tu ensina aí, Landa, que está a tinta lá O senhor pega lá a tinta que eu vou Para cá, que o menino aqui corta no cabelo Bora, galera, bora, galera Quem não for inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal, viu? Enfia o dedo no like aí, viu? Oi Hã? Ah, eu vim da rua agora E aí, pisada Já foi, não? Já Foi Coisa que vai aqui, irmão Tira esses cabelos aí Empacadinha aí E também é bom aqui, também, ó Dá uma corradinha aqui Com a gileta mesmo Com a gileta É, é Bom, agora vai ficar bonitão, menino Garra negra Galera Galera, quiser contratar o Zé Hilton, pisadinha aí Fazer seu show, seu evento O homem é estourado, viu? Estourado Estourado em todo canto, viu? Cortando o cabelo Fica bonitinho Estourado em todo canto meio Por que que eu tô nesse Sai вокруг que aparelha, seu amonor Oxi 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 Cê vai montar oно e eu pedi o tinta Pra que, seu amonor? foi ou não foi sai fora foi ou não tá maluco agora lasco se o Raimundo mexe com você você vai mexer com eu o rapazinho pegou a tinta pra mexer com o Roma para para